Olá! Estreta! Seja bem-vindo a mais um review de cinema E hoje a gente vai falar do filme Ghost in the Shell Eu estou muito animado para esse filme Então puxa a vinheta, porra! Bom, galera, foi assistir esse filme ontem E ele estreia hoje para vocês nos cinemas aqui no Brasil Esse foi um filme que eu fui com alguma expectativa Afinal... E, cara, quando eu cheguei no cinema eu estava um pouco preocupado Por mais que, tipo assim, a gente sabe que às vezes Eles tentam enganar quem está indo fazer crítica no cinema Porque às vezes você chega no cinema e é tipo assim É aquele cinema enorme Eu fui assistir no IMAX Daí 3D e, tipo, cadeiras confortáveis Daí eles já estão tentando falar para vocês assim Oh, pega leve nas críticas ali e tal Mas não foi isso que aconteceu A gente foi no cinema que era pica pra caralho E eu saí do cinema feliz A única coisa que me deixou um pouco preocupado Foi que eu não podia falar desse filme até hoje E assinar um papel dizendo que eu não ia falar do filme Só no dia 3D Então está aqui a minha review Calma, deixa eu organizar meu pensamento Para que vocês entendam todas as coisas que eu quero falar A respeito desse filme Bom, uma coisa que me preocupou um pouco no começo E eu geralmente não sou tão detalhista assim Mas hoje dá pra ser O diretor desse filme é o Rupert Sanders Cara, que é um cara que fez Snow White and the Huntsman É, acho que em português é a Branca de Neve e o Caçador Alguma parada assim Isso já me deixou um pouco preocupado Porque não era... Eu não consigo imaginar ele fazendo a pegada do Ghost E deixar o que eu queria ver Mas eu me enganei completamente Porque, cara, a pegada do filme é muito boa E teve várias coisas enquanto eu estava assistindo o filme Que me assustaram muito Como, por exemplo, várias cenas, cara Do anime, do mangá Estão sim no filme E quando eu fui pesquisar um pouco mais a fundo Sobre esse filme Eu descobri uma coisa que me deixou Extremamente feliz Bom, o roteiro desse filme Foi escrito Pelo mesmo cara Que escreveu essa porra aqui, mano Vocês têm noção disso? Tipo, o cara que escreveu Ghost in the Shell Estava participando na screenplay E ele não fez, tipo, na brincadeira Sabe? Ele não foi lá e falou assim Ah, não sei o que Eu vou fazer aqui qualquer merda Não, ele, tipo, realmente Falou assim, mano O que que precisa ter Pra que a galera que goste Não fique chateado Ou não fique triste comigo Por não ter colocado essas coisas O Massumi se preocupou Em colocar algumas cenas Que a gente queria ver Como, por exemplo, aquelas skylines Que tem lá E é muito legal Porque, assim Eu achei que Os momentos que eles fazem coisas Para os fãs Aquele detalhezinho De colocando a máscara Aquela máscara que ela usa Quando ela tá É, que é meio que um walk-out Que ela usa enquanto Ela tá hackeando outras coisas A mão que se abre em mil Pra digitar no computador Aquele tom um pouco cinza Misterioso, assim E tudo mais Tudo isso tem no filme Eu, assim Eu não vou falar pra vocês Que eu sou um super mega entendido De Ghost in the Shell Que eu também estaria mentindo pra vocês Mas, cara O que eu conheço do Ghost in the Shell Pra mim Eu me senti representado Pelo que mostrou no filme Diferente do filme antigo Esse filme agora Ele tenta trazer um pouco Um pouco mais De informação Antes não era O filme que foi feito antes Não tinha essa mesma pegada Que esse tem Esse tem uma pegada Que vai um pouco mais a fundo Até na história Como eu falei pra vocês Quando chega no fanservice Não é uma coisa que quem não conhece Vai ficar incomodado Por exemplo Quando eu tava assistindo O filme lá Do jogo infinito MMA RPG World of Warcraft Todo mundo que conhece o jogo Falou que tinha muito fanservice No filme Mas eu não entendia eles E parece que eu tava perdendo Um pouco de história Por não entender isso Sabe E no Ghost in the Shell Eles colocam como se fosse A cereja do bolo Não vai fazer diferença Você saber o que é aquilo E mesmo você não conhecendo Você vai olhar E você vai falar Porra, cara Que legal E você vai sentir Que você perdeu a história Então, assim Eu gostei pra caralho do filme Eu achei ele muito legal E isso que eu fui assistir, cara E eu tenho um problema muito sério Que é assim Eu odeio acordar cedo E eu tive que acordar cedo Pra ir ver esse filme Porque eu não queria perder ele Então, quando eu fui pro cinema Por mais que eu tenha dormido Mais do que eu dormia Pra assistir Power Rangers Eu tava um pouco cansado E, cara Primeiro, não dormi no filme E, segundo Eu gostei Assim, eu fiquei dedicado ali Olhando as coisas que estavam acontecendo E achei muito legal Agora, vamos Eu já falei que eu gosto do filme E não contei pra vocês Sobre o que o filme se trata Bom O nome do filme é Ghost in the Shell Acho que em português É Vigilantes do Amanhã Alguma bosta do gênero E é basicamente Quando a humanidade Já meio que E tá transando com máquina Aquele teu amigo Que curte hentai Assim, ele tá esperando Isso acontecer Todo mundo já tá tipo Máquinas Uhul Máquinas Yey Vamos todos ser máquinas Body Enhancement Já é algo que tem pra caralho A gente não tá falando Só de silicone A gente tá falando De prótese mesmo De braço De ombro De rola Quem sabe, né Nunca sabe Mas acho que vai ter Até lá Não existe esperança Quando a história é da Major Que eu Nesse momento agora Eu tô lembrando o nome original dela Eu não posso falar o nome original dela Porque senão eu cago Quando você for pro cinema Então vamos chamar ela de Major E ela é um robô Fudidaço Assim que tem O que? O cérebro de um humano E ela tá fazendo parte De um experimento E tem um cara Que eu chamaria de cara Que quer hackear A porra toda Ele tá fazendo um caos Pra fuder até o talo E basicamente a Major Tem que impedir esse cara Só que quando ela vai atrás Esse cara Ela descobre uma caralhada De coisas que esse cara sabe Que fizeram com ela Enfim Sem dar mais spoilers Eu falo pra você assim Se você gosta desse tipo de filme Sci-fizão Cara E também assim Uma construção Melhor Eu diria assim Porque tem muita construção sci-fi Que tipo Cara Os caras vão pro absurdo Assim Daí você fica meio tipo Cara Não era necessário partir Pra esse lado Inclusive tem uma cena Que eu peço pra vocês olharem Quando vocês estiverem no cinema Que é uma das cenas Que ela tá lutando Com alguma coisa Ela tá no chão E ela pula Tipo uma ponte Que tem em cima Assim É onde passam carros Eu acho Cara Essa foi uma cena Que me marcou muito Porque assim Geralmente Quando personagens Em desenho Ou em filme Principalmente em filme Vão fazer um pulo Que seja muito alto Eles fazem um pulo Muito leve Vocês conseguem perceber isso Assim Eles fazem um pulo Muito levezinho Como se eles não tivessem feito Força nenhuma pra pular Nessa cena Parece que ela pula pesado Assim Eu sei que é um detalhezinho Muito tosco Cara Mas quando eu vejo Assim que ela fez de fato Esforço pra pular Eu paro pra pensar Sobre como foi pensada A produção desse filme Os caras tiveram o tato De pensar assim Velho Ela é um robô Ela tá pulando Num negócio gigante Ela é pesada Porque olha a quantidade De gear que ela tem Dentro dela E ela tipo Um mega esforço Pra pular E chegar na ponte Então cara O filme é legal Vale a pena ser assistido Eu assisti ele no IMAX 3D Que é uma tela gigante Assim 3D E cara Eu não vou falar pra você Que o 3D chega a fazer Diferença pra você É Acho que Não é isso Que vai dar alguma Diferença pro filme Vale a pena Vocês irem assistir ele No cinema Porque eu acho Que todo aquela O som Assim A forma como acontece As coisas É muito legal Acho que uma outra crítica Que eu vou fazer Negativa pro filme aqui É que Não toca a música Do trailer Cara Não toca aquela música Quando ela tá tipo Lutando Assim na água Eu tava Eu queria Eu queria escutar isso Mas eu não escutei Olha Se eu fosse dar uma nota De 0 a 10 Pra esse filme Eu daria 8 Eu gostei Eu gostei mesmo Eu daria 8 pra ele sim Porque eu achei ele divertido Pra galera que tá acostumada Com as minhas notas Assim De filmes Vai entender que eu gostei muito Se eu dei 8 pro filme Bom gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tem sugestões Cara De temas Para os vídeos aqui do canal Por favor escrevam nos comentários Eu preciso da ajuda de vocês Eu quero gravar mais vídeos Mas as vezes eu fico meio tímido Assim Eu ainda quero fazer o Renato Responde Eu fico com medo de fazer Porque eu acho que a galera Tipo não vai gostar Ou não vai mandar perguntas Enfim Coloquem dicas aqui De temas aqui embaixo Nos comentários Deixa o like Compartilha E guys Querem conversar comigo? Me seguem no Twitter É nóis Um abraço Falou